Olá pessoal, sejam bem-vindos através de um vídeo aqui no canal, se você não é inscrito, corre, já se inscreve, curte o vídeo e é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram. Gente, no vídeo de hoje eu estava aqui, eu ia começar a fazer uma Maria More, eu amo, sou fã, gente, e aí eu falei, hum, por que eu vou gravar para o canal já? Então, eu montei aqui e vou fazer agora, e aí eu vou, né, fazendo junto com vocês. Eu compro, gente, essas Maria More, que vem assim, sabe, como gelatina, eu falei um pouco, acho que foi 1,20 essa daqui, e aí é o que precisa, tá? Mas eu vou começar a fazer aqui junto com vocês mesmo, bem rapidinho. Ela está falando aqui, gente, que, para o bretário, né, 250 ml de água fervente ao conteúdo deste pacote e mexa até dissolver. Eu já deixei a água ferveu, tá ali, eu coloquei a medida em dobro, porque eu vou fazer 2 pacotinhas. Aí, e adicione 125 gramas, que é 1 xícara de chá de açúcar e bata em velocidade máxima na batedeira até adquirir consistência de suspiro, cerca de 20 minutos. Coloque em uma forma untada com margarina e leve à geladeira por cerca de 1 hora. E depois é só colocar o coco ralado. Então, gente, o que eu vi? Já deixei aqui, ó, bonitinho, estou me sentindo tão cozinheira. Já coloquei aqui as 2 xícaras de com açúcar. E o que eu vou fazer? Ó, gente, olha o meu pegador de porquinho rosa, a coisa mais linda da vida. Então, ó, aqui já está a quantidade de água. E o que eu vou fazer? Eu vou dissolver, então, a maria mole, né, o pacotinho, aqui dentro. Vou ir dissolvendo e já ir mexendo. Mais a gente mexendo. Vou dissolver já o outro também. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. E aí já vou dissolver o outro, ó. E aí já vou mexendo os dois juntos. Agora eu vou mexer. Então, aqui tem 500ml de água. E dois pacotinhos da maria mole. Estou mexendo, né, para dissolver o potinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar na batedeira e vou ir batendo aos poucos, né, para não... Eu acho que tem que ser aos poucos. O Jerry está aqui do meu lado, ele não está aparecendo, mas ele está assistindo o jogo dele. Inclusive, ele não está muito feliz com o jogo, que está perdendo. E aí 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 Gente, eu parei que vai avisar. Eu vou deixar ela bater numa velocidade 1 até ela ir pegando uma cremosidade e aí pra não ficar espirrando água e aí depois eu vou aumentando a velocidade e depois eu deixo de tomar máxima até chegar na consistência de suspiro que é o que pede na embalagemzinha. E aí E aí Gente, depois de mais de 20 minutos, eu acho, conseguimos aqui. Vou mostrar pra vocês a consistência que tem que ficar. Gente, que delícia. Olha só. Tem que ficar bem consistência de suspiro mesmo, bem cruzinha. Pra colocar aqui pra não ficar caindo, sabe? Ó, gente, a consistência que tem que ficar é assim, ó. Bem primosa. E aí, então, eu vou colocando aqui, ó. Gente, que delícia. Por isso que eu fiz dois pacotinhos. Por isso que eu fiz dois pacotinhos, justamente pra dar uma dessa cheia. Que aí, ó. Que aí já dá pra dar pra família toda. Gente, olhem que delícia. Eu sou apaixonada por Maria Mole. E aí, eu decidi fazer a minha própria. Vai ficar boa? Parece que sim. Porque eu provei aqui. Porque eu provei aqui. Já tá com gosto mesmo de Maria Mole. Olha só, gente, que delícia. E aí, o coco calado por cima, a gente joga depois que ela estiver, né? É, durinha, eu acho. Porque se eu jogar agora, acho que vai descer tudo, né? Aí vai pra geladeira durante uma hora. E aí, depois a gente tira e eu mostro o resultado pra vocês. Verem como que ela ficou. Mas então, ó. Dois pacotinhos, dá pra fazer essa forma aqui, ó. Cheia. Gente, tá com delícia. Vamos ver, né? Se ela vai ficar durinha mesmo. Deixa eu pegar pra... Olha como ficou super cremosa. E aí, esses coco aqui, tá vendo que tem pedaços, ó. E eu amo esse. Ai, gente, vou até comer um pouquinho, que é uma delícia. Aí, eu não sei se eu jogar por cima, se ele vai descer. Vamos fazer um teste. Eu vou jogar um pouquinho, mas a maioria eu vou jogar quando ela já estiver pronta mesmo. Que aí, eu vou rechear de coco ela em cima, todinha, dá bastante coco. Vou deixar esses aqui em cima, que é bom que já vai ficar geladinho, né? Ó, gente, foi. E o restante do coco eu vou colocar quando ela ficar pronta. Que aí, eu jogo por cima. Mas então, agora vai pra geladeira. E quando eu tirar, eu mostro pra vocês o resultado. Gente, a hora final. O que você acha, amor? Acho que ficou boa. Ó, eu acho que já gelou. Coloquei todo o coco ralado por cima já. Não, eu vou cortar. Começou a poupar, não vai. Não. Olha, gente, primeiro deixa eu mostrar o quanto ela ficou linda. Para, amor. Tá boa. Olha o quanto ela ficou linda. Gente, ela ficou muito linda. Ai, que emoção. Ó, gente, eu vou cortar. Grava aqui em cima, amor, pro pessoal ver como que vai sair. Vamos ver. Vamos ver, peraí. Eu vou tirar com a colher mesmo. Ah, gente, olhe isso. Eu acho que ficou maravilhosa. Ficou fofinho agora. Deixa eu ver. Aqui é a prova final agora, vamos ver. Hum, pan, pan. Hum, nossa. Hum, ficou muito bom. Já curtem o vídeo, compartilhem, comentem aqui. E se vocês fizerem essa, me marquem. Porque, gente, fica muito bom. Quem gosta de baria mole vai amar. Dá pra produção. Hum, curtem o vídeo e compartilhem. Se inscrevam no canal. Hum. 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 Hum.